Duas crianças moradoras de Jaru, uma garota de 4 anos e um menino de 3 anos, foram sequestrados pelo pai há 11 meses e até hoje a mãe das crianças não teve mais informações sobre elas. De acordo com as informações repassadas pela genitora das crianças, Bruna Santos, ela e o suspeito estavam separados há cerca de 2 anos. No dia 27 de dezembro de 2019, Fábio relatou a ela que queria pegar as crianças para passar a virada de ano. Desde então, ele desapareceu e não deu mais notícias sobre o paradeiro de Esther e nem de Simon. Somente deixou um recado que estaria indo viajar. Nos dias em que o fato ocorreu, Bruna procurou a delegacia de polícia, onde registrou uma ocorrência sobre os fatos. Porém, mesmo com a polícia investigando, ainda não se tem notícias sobre o paradeiro das crianças. No dia 27 de dezembro de 2019. E até então eu não tenho notícia, eu não tenho contato nenhum com as crianças, eu não sei como estão, eu não sei para onde estão. A última notícia que eu tive é que eles estavam na Bolívia, para ser mais preciso em Santa Cruz e Lacerda. E até então, depois disso, eu não tive mais nenhuma notícia. Fábio, por ter descendência boliviana, há indícios que apontam que ele esteja residindo no país vizinho com as crianças. Os avós paternos, que residem no município de Jaru, de acordo com Bruna, não demonstram nenhuma preocupação em passar informações ou sequer ajudar a polícia nas investigações. Antes dessa situação acontecer, Fábio já havia declarado que queria a guarda das crianças, onde ele foi enfático em dizer que se não conseguisse através da justiça, ele mesmo daria um jeito. Na semana que antecede os 11 meses do sequestro das crianças, Bruna gravou um vídeo nas redes sociais pedindo justiça e relata a sua tristeza em viver sem notícias dos filhos. Eu nunca quis postar esse tipo de coisa nas minhas redes sociais, porque é algo que me fere muito, é algo que me machuca muito e eu não gosto de estar postando esse tipo de coisa, mas eu já não vejo mais saída. Eu já não enxergo mais a luz do fim do túnel. Eu simplesmente entreguei nas mãos de Deus, mas eu não posso ficar de braços cruzados esperando um milagre ser feito e não correr atrás. Eu não posso simplesmente esperar e não fazer nada de braços cruzados. Não é fácil pra mim passar por tudo que eu tô passando. Dói, dói muito, as pessoas me veem rindo, me veem brincando, mas as pessoas não sabem o que eu sinto. Não é fácil pra mim colocar um sorriso no rosto, enquanto meu coração tá ferido, tá dilacerado, não é fácil. Só quem é pai, mãe, vai conseguir entender o amor que a gente sente pelos nossos filhos. Só quem sabe é quem tem filhos, sabe que a gente é capaz de tudo por eles. Eles simplesmente foram arrancados de mim de uma forma tão brutal que eu não consigo entender até hoje. Já tem um ano, gente, já vai fazer um ano. E eu não consegui resposta de nada. Eu peço muito a vocês, muito, que pelo amor de Deus, se alguém souber de alguma coisa, que me ajude. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro das crianças e do suspeito, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo 197, Polícia Militar via 190, ou com a mãe das crianças pelo telefone 69 992 12 2693.